Nenhum deputado enviou mais recursos para Bauru do que eu. Nós estamos aqui na Avenida Rodrigues Alves, onde começou as obras de recuperação do pavimento asfáltico. Essa é uma importante ligação da cidade, por onde passam todos os ônibus de Bauru. Fico muito feliz de ver que a obra começou, com o investimento obtido por recursos do meu mandato. Vamos juntos! É com o meu trabalho que eu valorizo o seu voto. O compromisso continua! 4015 confirma!